A Frente Parlamentar em Defesa dos Animais se reuniu na segunda-feira, dia 2 de dezembro, para debater demandas da causa animal. O encontro foi o último deste ano. Discursando na tribuna, militantes da causa animal cobraram mais ações do poder público, especialmente relativas ao resgate e ao atendimento de animais abandonados. Um cuidado maior com a saúde animal, com todos os problemas que a cidade já tem, que nós sabemos, mas um olhar com carinho para os animais, em respeito a todos, não só cachorro, gato, quantos passarinhos que eu vejo por aí amarrado e tudo mais. Um projeto do Executivo para a criação do Código de Proteção Animal também foi citado na reunião. A Prefeitura protocolou esse projeto na Câmara dia 22 de novembro. Alguns protetores de animais sugeriram mudanças no texto. O fórum está disponível ao diálogo abertamente com as secretarias, com a Frente Parlamentar, com os vereadores da Frente Parlamentar e com as comissões que vão analisar esse PL. Estamos dispostos a vir aqui com profissionais especializados para poder discutir mais amplamente. Ainda na reunião, a coordenadora da Frente Parlamentar, Carol Ribeiro, do MDB, cobrou o cumprimento de uma lei proposta pela própria vereadora, que obriga a instalação de cartazes explicativos sobre a esporotricose. Esse cartaz da esporotricose, no dia que ele foi confeccionado, eu cheguei a ver ele, que foi até numa vistoria que estávamos fazendo lá na Zonosa. Ele tinha acabado de chegar. Só que eu só vi lá. É, só vi, assim, pela cidade eu não vi, em lugar nenhum. Isso tem um ano, quase um ano, se eu não me engano. Então é muito triste, porque é falta de informação, né? Às vezes a população não tem entendimento do tão grave que é a esporotricose. É, e isso é o que? É informação. E isso não está levando, e é uma lei que tem que ser cumprida no município. A próxima reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais está marcada para depois do recesso parlamentar, dia 3 de fevereiro de 2020.